Eu sou ele. Ele era um homem que falava demais, eu sei disso. Imagina que ele tenha feito inimigos por aqui. Que eu saiba nenhum. Não é o melhor lugar para fazer inimigos. Todos são bem-vindos aqui, Sr. Barr. Irlandeses também? Principalmente irlandeses. O Ryan te disse que era membro do exército irlandês. Foi bem-vindo mesmo assim? Qualquer homem que queira comprar cerveja é bem-vindo. Mas não acreditou nele. Em pubs, tem pessoas que falam sério e outras que deixam o uísque falar. É difícil saber qual é qual. Como abstei-me, acho bêbados engraçados. Menos quando termine a tragédia. Gostaria de um copo de água com xarope, Sr. Barr? Veja bem, Sr. Shelby. O Ryan, mesmo com aquela boca grande dele, era bem relacionado. Muito bem relacionado com a nossa irmandade. Pela causa e pelo sangue. Ele era meu primo. Eu sou do sul de Armar. Tem muita influência por lá. Eu aceito água com xarope, Sr. Shelby. Gracie, traga um copo de água com xarope por aqui. Sim, Sr. Shelby. Meu primo veio aqui comprar armas. E eu disse que não tinha nenhuma. É, mas seu amigo Danny fala muito quando bebe. Ele disse que os Peaky Blinders estão com armas. Foram roubadas da fábrica no final da rua. Ele disse que eram várias metralhadoras e tantos cintos de munição que dá até para segurar as calças de Deus. É, o Danny diria isso. Ele tem muita imaginação. Como eu já disse, às vezes é só whisky falado. Ele disse que só os irmãos sabem onde as armas estão. Bom, o Danny também diz que vê os soldados alemães na carroça do leiteiro. E atira neles com um cabo de vassoura. É, nós temos membros que trabalham na BSA. Confirmaram essa história. E temos membros que trabalham na delegacia. Todos os olhos, Sr. Shelby. Todos os olhos dessa cidade olham na mesma direção. Não se engane, eu não sou tolo. Agora eu vou direto ao ponto. Eu não me importo com essa operação insignificante que você comanda por aqui. Mas eu posso te garantir que eu represento uma categoria diferente de organização. Em meu primo eu fui baleado. Eu sou o juiz, o júri e o executor. Eu o declaro culpado e a minha sentença é essa. Ou você entrega as armas para mim. Ou eu vou trazer a morte e a fúria do inferno para você e para o seu grupinho de pagãos. Eu fui claro o suficiente. Eu vou confessar uma coisa para o Senhor. E só para o Senhor. Eu estou com as armas. E elas se tornarão um fardo para mim. Por isso eu acho que é hora de me livrar desse fardo. Pelo preço certo. Moloch Barne. Comandante da Brigada do Inglaterra. O Senhor. Você pegou um peixe muito grande. Se eu usar as armas com uísca, quem será que pegaremos? Nós. Está sugerindo que nós trabalhemos juntos como uma equipe? Acho que temos mais em comum do que o Senhor pensa, inspetor. Pode entregá-lo para mim? Com sua ajuda, sim. Quero que os irlandeses saibam que eu não estou envolvido nisso. Então eu vou resolver um problema para você. E eu vou ganhar aquela medalha para o Senhor. Se eu ganhar uma medalha, vou gravar suas iniciais na parte de trás dela. Minhas iniciais na sua parte de trás? Isso é que é imagem. Inspetor, já que estamos nos entendendo, pode me responder uma pergunta? Quem entregou o freditor? Como todos na cidade sabem, foi você, Sr. Shelby. Oi, meu filho. Está tudo aqui. Está tudo mesmo. Vamos construir um negócio com isso, meu filho? Um negócio magnífico. Quando vamos partir, pai? Está com fome de trabalho? Sim. O navio vai sair na sexta-feira. Me encontre num ringue de boxe. Sexta. 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 Sexta.